Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, seja bem-vindo aí no Menina Má. Hoje nós temos o nosso post-it 5 e eu vou falar sobre minha recente visita aos cebos de Campo Grande e sobre os livros que chegaram à minha estante. Hoje é segunda, 24 de setembro, resolvi chegar da escola e gravar o vídeo rapidão, que no fim de semana eu não pude gravar, pra não passar a semana sem vídeo. Então vamos lá. O que eu vou falar sobre os cebos? Nessa semana que passou, agora quinta-feira, eu fui me encontrar com um amigaço meu, super. Um beijo pra você, viu? Agora você para de reclamar, trem, que eu não falo você no YouTube. A gente se encontra, assim, muito pouco, eu acho, por morarmos na mesma cidade. E geralmente sempre a gente combina de ir ao cebo juntos. Porque o cebo eu acho que é uma experiência, assim, você tem que ir junto com alguém, porque senão corre o risco de você entrar no guarda-roupa de Narnia e não sair de lá nunca mais. É porque é um universo paralelo aquele trem. Então a gente vai, a gente se diverte de horrores. E na última vez que eu fui ao cebo foi com ele também. A gente tinha, foi no dia que eu encontrei o Tristranchante, que eu fiz o maior rebuliço. E antes de falar sobre nossa andança no cebo, eu queria contar, pra quem não é de Campo Grande, sobre como funciona o cebo nesse interior. Você que é de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que tem vários cebos espalhados pela cidade, todos lindos, acessíveis, você não faz ideia da peculiaridade que é esta cidade. Aqui nós temos três cebos. E eu acho que eles têm tanta vergonha de existir que eles ficam um do lado do outro, sabe? No momento, assim, dá a camão, vamos ficar todo mundo junto, né? E é bem no centro, tem uma praça chamada de poeira, bem no centrão da cidade. E aí na esquina da praça, assim, fica o Maciel, o Maciel 2, que antigamente eu acredito que fosse o depósito do Maciel. E aí eles pensaram assim, ah, a gente já tem esse espaço. Nesses livros estão tudo jogados aí, pegando poeira. Vamos botar tudo em estante? E quem sabe alguém compra. E parece que deu certo, porque eu vou muito ao Maciel 2, eu nem frequento o Maciel 1 mais. E aí ao lado tem a Amurabi. E em uma quadra pra baixo tem o Daniel Livros Usados, que é um frequento, porque eu acho que o preço deles é meio abusivo, assim. E eles trabalham muito com lançamento e tal, e não faz muito o meu estilo. Então é super fórum usar o Maciel 2 e a Amurabi. O Maciel 2 tem um galpão imenso, um monte de estante, com os livros, assim, velhos. Mas velhos de verdade, edições de 1930, 1940, sabe? Com a digital do tempo impressa ali nas páginas deles. Nem vídeo de Dona Júlia Ervasson não é capaz de salvar aquilo. Dá uma dó, lascada, porque tem um monte de estante com livros a 10 reais. Só que não dava comprar, gente. Muito estragado, muito, muito mofado. Não compensa, sabe? São centímetros de mofo. E dá dó, porque são aquelas edições de capa dura bonitas e tal, mas não... Eu gosto muito de El Sebo. Eu acho uma experiência bacana, tanto sozinha, pra viver o ambiente, assim, sabe? Tanto que toda vez que eu viajo pra alguma cidade diferente, eu vou ao Sebo, eu compro um livro de Sebo. É uma tradição minha, assim, comprar um livro de Sebo em cidades. E... Não sei, eu me sinto próxima da literatura ali, da literatura no seu ambiente. E eu fico pensando, poxa, quem será que vendeu esse livro? Como é que esse livro veio parar aqui? Eu fico inventando historinhas na minha cabeça, assim. E quando você vai com um colega, com um amigo, é muito mais legal, porque às vezes você fica tirando sarro dos livros que você encontra. Você comenta de leituras, ah, eu li esse aqui, é bacana e tal. Então é uma interação muito legal. E aconteceu um episódio, vitoresco. O processo me perseguiu. Nós encontramos, acho que, eu não sei ao certo, mas umas sete edições do processo. Toda estante que eu ia, tinha um maldito de um processo. Sabe, minha vida agora vai girar em torno do processo do Kafka, só pode. É uma praga isso, é um encosto. E a gente ria muito, né, eu super, porque pô de processo de novo, que diabo, né. Mas foi, foi super produtivo, assim, super legal. Encontrei, eu comprei três livros, ganhei um livro. É, e a gente voltou pra casa com perda e poeira. Eu acho que eu lavei minha mão umas cinco, seis vezes. Porque é muito sujo, muita, muita poeira, muita sujeira. Só que eles são conscientes, então eles deixam a pia, sabonete, papel toalha, pra gente ir lavando a mão e tal. E aí, é, e aí a gente passeou, depois foi tomar um café e tal. E é sempre muito gostoso fazer isso. Você, você vai ao Cebo, você frequenta o Cebo, você tem aquele, aquele nojinho, assim, não sei. Ai, muita poeira pra, pra, pra mim, enfim. Eu gosto muito, porque eu, eu acabo achando raridades e a preços módicos, né, ou, às vezes, um preço até acessível. Se for um livro que você não acha mais pra comprar, eu acho que compensa. Embora eu tenha visitado mais estante virtual que o Cebo em si. É, então vamos lá, o que chegou na minha estante essa semana? Vou falar primeiro dos livros de Cebo, tá? Na Maciel 1, a gente, na Maciel 2, a gente tava lá. E na, na estante de Pockets, porque até no Cebo eu vou nos Pockets da IPN. E eu achei isso aqui, o Elogio da Loucura, do Erasmo. É, é um livro que muita gente já me recomendou aqui no canal, né, porque eu sempre, é um tema recorrente da loucura nas minhas falas. E eu adoro, eu já, já havia lido em partes esse livro. É, num, só que é aquele tipo de livro que você olha na estante, você fala, ah, vou comprar, mas vou passar um na frente e depois eu compro. E eu comentei isso com super minel de presente, super obrigada de novo. Brigadão mesmo, super feliz, logo, logo ele vai, vai ser lido. Então esse aqui eu ganhei de preço, tá limpinho, né, tava no plastiquinho e tal. Então tá aqui. Aí o que que eu achei? Na, tá dentro da sacola ainda, trem, que não ia colocar no meio ali, né, gente. Tá muito sujo. É, num, no Maciel 2, eu achei esse aqui, que eu queria há muito tempo, que é a Poética do Recorte, Estudo de Literatura Brasileira Contemporânea, da doutora Maria Adélia Menegatos. É, Mader, como nós carinhosamente a chamamos, foi minha professora da faculdade, eu falo dela direto, inclusive essa semana agora ela assistiu um vídeo meu e gostou e elogiou meu vídeo. Eu falei que agora, se você quiser dar dislike no meu vídeo, você dá, não me interessa, porque Maria Adélia gostou do meu vídeo, sabe, eu sou uma pessoa realizada nessa vida. E esse livro ainda não tinha. Eu tenho as Poéticas de Vanguarda dela, com dedicatória, tudo esse aqui eu tenho que pegar dedicatória depois. E esse aqui fala sobre alguns aspectos do narrador, do recorte, dos fragmentos da literatura contemporânea. A escrita da Maria Adélia é deliciosa, tem uma fotinho dela aqui, olha só, Mader. Tudo que ela escreve é maravilhoso, assim como as aulas dela. Então, quando eu ler, eu faço, falo sobre ele. Inclusive, tá, pra quem não tá acostumado com o formato, eu falo só dos livros que tão chegando, tá, gente? Então eu não vou falar nada aprofundado, porque não é essa a intenção, é só pra falar mesmo que tá chegando. Tipo, caixinha de correio, mas como eu não tenho parceria, eu falo só dos livros que eu comprei. Daí, que, aí passei no namorado, eu vi essa capa linda, tava assim, né, lombada. Aí eu li na lombada, putkin, contos breves, eu falei, opa, isso é russo. Aí tirei da estante, uma capa linda, vermelho com dourado. E, realmente, é um russo. Aqui, ó, só que ele tá com uma grafia que não é a mais usada. A grafia que, normalmente, vocês vão colocar aqui no balãozinho. Foi editado pela Otto Pierre Editores em 1980. É um livro de contos do Putkin, depois eu fui pesquisar sobre ele na internet, ele é considerado o maior poeta russo. Um dos fundadores, ou o fundador da literatura russa moderna. E, pô, preciso ler, né? Tô viciadê, arrimando os russos, abri meu coração para os outros russos que não, Dostoyevsky. Então, tem, cinco, seis, sete, oito contos aqui. E, logo, logo, ele entra na fila, já tá na fila de leitura, já pulou ali, posições. E, logo, logo, eu falo sobre ele pra vocês. E aí, o que eu levo, não levo, levo, não levo. E ele ficou me fazendo cara de guerra de bota e eu trouxe. Ah, sim, esse aqui eu paguei R$12,00 e o da Madeira eu paguei R$15,00. Achei isso por barato, né? E nem tá tão sujo assim, não, só um pouquinho. Dentro ele até que tá conservadinho, ó. Fora que vai ter que precisar, eu vou precisar do vídeo da Ju. Pra quem não viu o vídeo que a Ju ensina a limpar os livros velhos, assim, livros de selo, vou pôr o link aqui, filhos, tá perdendo tempo. Maravilhoso. Não é porque é minha amiga do coração, mas o vídeo é bom mesmo. Diálogos e reflexões de um relogioeiro. Do doutor, do querido Machado de Assis. Organização do Magalhães Júnior. Esse livro é de 1966. Ele reúne os escritos do Machado pra gazeta de notícias. Eu tenho aquele Bons Dias, que tem há Bons Dias. Só que não tem todos. Então, eu fiquei pensando que ele tá assim, tá muito bonfado, gente. Tanto que eu vou passar álcool gel depois na mão. É, assim, frescura trabalhando. Então, tá muito amarelado. Mas, poxa vida, são umas crônicas que eu não acho em outra coletânea, senão aquela completíssima de luxo dele. E eu queria muito ler. E não, não tem a mesma graça que ler no domínio público, sinto muito. E eu vou restaurar este livrinho e vou ler. É lindo. As ilustrações são muito bonitas. Olha só essa ilustração. E veio morar aqui em casa. Só que todos eles eu ainda vou limpar primeiro. Antes de colocar junto com os outros livros. Aí, chegou aqui em casa o resto da encomenda que eu tinha feito do Submarino. O último post-it eu falei sobre que eles haviam dividido, né? Primeiro chegou o livro do Drummond, o discurso de Primaveras e o derrotista do Joe Sacco. E aí, depois chegaram os outros quatro que eu havia comprado. Então, chegou primeiro, chegou esse Fernando Pessoa, o Eu Profundo e Outros Eus. Que é uma coletânea organizada pelo Afrânio Coutinho. Que é um dos maiores teóricos da nossa literatura, né? É da Agir, da Pocket Ouro da Agir. E eu paguei R$4,45 neste livro. Só que Submarino me trolhou grande. Veio muito sujo. Ele agora tá limpo. Provavelmente não vai dar pra ver, porque a luz tá horrível. Eu tô com a luz só. Não é luz natural hoje. Chegou todo amassado. Veja a situação da página. Eu sempre defendo o Submarino, me lasquei nessa, né? Todos os livros chegaram muito sujos, inclusive. Mas esse aqui bateu recorde. Eu dei uma limpada boa nele, mas ainda vou ter que lixar pra tirar esses cantinhos. Mas assim, eu fui olhar o preço e ele custa... É... R$30,00. Eu paguei R$4,45, então pra mim tá bom, entendeu? Tô contente, tô contente. Tem os poemas que eu gosto. Então, enquanto eu não posso comprar uma super coletânea do Pessoa, eu me contento com essa aqui. Mesmo que o Submarino vamos, né? Prestar atenção aí. Deixa os treinos limpinhos, tá? Mais sujo com o meu livro que eu comprei no Cebo. Poxa vida. E aí veio o Marta Medeiros, Poesia Reunida, pra implementar a coleção linda da Marta. É o outro livro de poesias dela. Nesse aqui são quatro livros... É... quatro livros de poesia. É... coletâneas, assim. Não são todos os livros. Tem o Striptease, o Meia Noite e o Quarto, Persona Não Grata e de Cara Lavada. Acho que eu peguei uns cinco... cinco e pouco nesse aqui. Então esse veio novíssimo. Só que por fora o plástico tava bem sujo. Então mais de vídeos eu tinha a Marta. Veio o Sêneca, pra completar minha coleção também, eu tô toda completando coleção, sobre a brevidade da vida da LPM Pocket Plus. E o outro LPM, of course. É... que é o que tava faltando. Eu vou começar a ler hoje e aí fim de semana tem o vídeo sobre o Sêneca. Ontem eu terminei a Escola dos Sabores, que é lindo, lindo, lindo. Dessa semana ainda eu vou gravar sobre ele, lindo, recomendadíssimo. É... e hoje eu vou ler, devo ler entre hoje e amanhã. Se bem que eu me arrasto um pouco na leitura do Sêneca, porque eu anoto muito, paro muito, penso muito, enfim. Então tá aqui, acho que eu paguei cinco reais também. Uma coisa assim. E... mais um achado russo, o Bracelete de Granadas, do Alexander Ivanovitch Kuprin. Que é da editora Globo, do Clássicos Globo. É de 2006, eu paguei sete reais. Aí fui... é... tava lá na... no balaio de promoção do submarino, né. Falei, opa, isso é russo. E ultimamente meu olho tem batido no russo, assim. E... muito barato, comprei. Depois ele voltou pra trinta e poucos reais e tal. E... já tá na fila também. Nunca li nada do Kuprin, não faço ideia. Inclusive eu estou... né... abre parênteses pra falar da... da... da pronúncia. O que eu percebi é que a maioria dos nomes russos, a... a sílaba tônica é a paroxítona, né. Então eu vou passar a falar todos como paroxítonos. E aí se alguém falar russo aí... Oi, Raquel, você tá bem? Quiser me ajudar na pronúncia, eu aceito. Tá? Então tá aqui, chegou também. E aí, eu... sábado de manhã, eu fui participar de um... de um mini curso. Oferecido pela editora FTD pra... pra alguns professores de escolas particulares de Campo Grande. Super bacana, falando sobre literatura clássica, o modo de usar literatura clássica em sala de aula. A professora fez uns exercícios super legais, assim. Era um grupo reservado, grupo pequeno. E no final eles fizeram o sorteio. E adivinha quem ganhou o sorteio? Eu! Sim, eu ganhei uma sacola. Tinha três sacolas sendo sorteadas, eu ganhei uma. Na Mega Sena, que é bom nada, né. Mas tudo bem. E aí veio essa sacola da FTD. Imensa. Bem bonitona, olha só. Tem o traquinho aqui, o peixe magnético. Quem é professor sabe o quão úteis são essas sacolas, né. Porque a gente vive cheio de tralha por aí. E o que que veio? Vieram três livros dentro da sacola. Deixa eu pegar os aqui. Aí veio o catálogo. Gente, catálogo, os catálogos ultimamente estão cada vez mais bonitos. Deixa eu mostrar o catálogo aqui. É, olha só esse. Estão cada dia mais caprichados. Muito, muito bonitos mesmo. E quais livros vieram? Veio A Colina Sagrada, do Quinteto Editorial, do Álvaro Cardoso Gomes, do Milton Azevedo. Nunca ouvi falar, então não tenho nada pra dizer dele ainda. Mas assim que eu ler, eu vou falar sobre ele aqui no vlog. Veio um que eu já tava de olho, que eu havia visto no catálogo, que é O Sequestro no Cybermundo, do Marco Túlio Costa, da FTD, que eu acho que eu vou adotar com as crianças. Então eu vou ler pra ter certeza, porque eu leio todos os livros, né? A gente para, pensa, vê se tá de acordo com a proposta, enfim. E veio o mais lindo de todos, que é Petorplan, do J.M. Berry, com a tradução e adaptação do Flávio de Souza. Então é um livro adaptado, com ilustrações lindas. Olha que livro lindo. Aqui dentro tem um mapinha da Terra do Nunca. Nós fizemos uma leitura desse livro, falamos um pouco sobre Petorplan. Olha as ilustrações lindas. Livro maravilhoso. Foi a graciada de ganhar isso aqui. Olha só. É o livro que eu recomendo pra todo mundo, sabe? Não é literatura infantil, não. Isso aqui é literatura de vida, tá? E é isso. Eu tenho que entrar numa rehab de livros, porque eu esse mês comprei 17 livros. Ainda faltam chegar... Acho que mais. Senhor. Acho que mais. Falta chegar os que eu comprei agora no Submarino. Acho que ainda dá tempo. A gente, o Submarino tava com a promoção de 5 livros a 10 reais cada. Comprei muita coisa boa. Terminei minha coleção do Joe Sacco. Comprei mais Crumb. Enfim, o próximo post-it eu mostro. Mas corre lá que eu acho que ainda dá tempo de pegar essa promoção. E acabamos por aqui. A trilha sonora de hoje foi Metal. Eu tô escutando Stratovários, que é uma banda que eu adoro. E Angra. Tem gente que tem um monte de coisa contra, mas eu gosto muito da guitarra e da pedaleira dupla do Stratovários do Angra. E desejo a todos uma ótima semana. Ou um ótimo dia. Enfim, um ótimo... O que você estiver assistindo. No dia em que você estiver assistindo. Obrigada. Muito obrigada pelas pessoas que estão se inscrevendo. Eu tô vendo que cada dia aumenta o número de inscrições. Gente, brigadão mesmo. Espero que vocês estejam gostando do canal. Fiquem à vontade pra colocar suas críticas, sugestões. Tudo aqui. O canal também é compartilhado com vocês. Vocês fazem esse canal ter a graça de ser. Obrigada por quem deu like, por quem compartilhou, por quem favoritou. Valeu quem deu dislike. Você perdeu seu tempo dando dislike. Vamos dar um crédito pra você. E por hoje é só. Um beijo pra vocês todos. E até a próxima. E até a próxima.